Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis, e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme com a sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! Bom, pessoal, vamos então dar sequência à nossa aula. Agora nós vamos conversar sobre regra de 3, sobre proporção inversa. Vamos continuar falando de regra de 3, porém falando de casos onde existem grandezas inversamente proporcionais. Vamos entender o que é isso e como que a gente enfrenta grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá então, olha aqui na tela comigo, eu vou começar colocando um pequeno exemplo para a gente entender o que são grandezas inversamente proporcionais. A questão fala, estou na fila do banco, se 4 atendentes estiverem trabalhando, serei atendido em 12 minutos. Se um atendente se ausentar, em quanto tempo eu serei atendido? Veja só, eu estou lá na fila do banco, vamos sempre imaginar a situação real. Estou na fila do banco esperando para ser atendido, tem umas pessoas na minha frente, não sei quantas. Mas eu sei que se os 4 atendentes, tem 4 caixas lá trabalhando, se os 4 continuarem trabalhando, eu vou ser atendido em 12 minutos. Agora, e se sair um deles? Ah, em vez de 4 vai passar a ter 3 caixas apenas. O tempo do atendimento vai aumentar ou vai diminuir? Pensa comigo, o tempo do atendimento vai aumentar, né? Eu vou ter que ficar mais tempo na fila, porque agora não são mais 4 caixas trabalhando, são somente 3, então a fila vai andar um pouco mais devagar. Então perceba, quanto menos atendentes, mais tempo eu fico na fila. Por outro lado, se tivessem mais atendentes, eu ficaria menos tempo na fila. Perceba que essas duas grandezas, número de atendentes e o tempo na fila, são inversamente proporcionais. Quando um aumenta, a outra diminui e vice-versa. Vamos esquematizar isso aqui? Olha só, eu vou anotar aqui as duas grandezas que eu tenho. Eu tenho os atendentes e eu tenho aqui o tempo de atendimento. O tempo na fila para eu ser atendido. Eu sei que se ficarem 4 atendentes trabalhando, eu vou ser atendido em 12 minutos. Agora, se um se ausentar, eu vou ficar com 3 atendentes trabalhando. E aí o meu tempo vai ser maior ou menor? Você já percebeu que esse tempo vai ser maior. Que quanto menos atendentes, mais tempo eu vou ficar na fila. Se a gente sabe que essas grandezas são inversamente proporcionais, o que nós temos que fazer? A gente já pode fazer a multiplicação cruzada aqui? Não podemos. Primeira coisa a ser feita nesse momento é inverter uma das colunas. Qual coluna você tem que inverter? A que você quiser. Quando eu falo em inverter a coluna, é pegar, por exemplo, aqui, levar o 3 para cima e o 4 para baixo. Ou então aqui, levar o T para cima e levar o 12 para baixo. Você vai escolher qual coluna você vai inverter. Tem que inverter só uma, tá? Não vale inverter as duas, não. Mas você vai escolher uma, vai inverter e aí sim você vai poder resolver a sua regra de 3 normalmente. Vamos fazer isso? Olha aqui comigo então. Eu decidi que eu vou inverter essa coluna. Eu vou levar o 3 para cima e o 4 para baixo. Vai ficar assim, ó. 3 em cima, 4 embaixo. Fiz isso, posso agora fazer a minha multiplicação cruzada. 3 vezes T vai me dar 3T. E do outro lado, 4 vezes 12. Posso dividir os dois lados por 3? Eu posso dividir esse 3 por 3, que me dá 1. Esse 12 dá para dividir por 3? Dá, ele me dá 4. Com isso daqui, olha o que sobrou na minha expressão. Desse lado aqui, eu tenho 1 vezes T, que é somente T. E do outro lado, 4 vezes 4, que é 16. 16 minutos, né? O tempo está sendo dado em minutos. O meu tempo foi para 16 minutos. Perceba, nessas questões de proporção, a gente tem que fazer sempre uma análise crítica do que está acontecendo. Então, veja só, se eu sabia, eu sempre tenho que chegar no final do meu exercício, cheguei aqui, ó, 16 minutos. Eu cheguei nesse momento aqui, eu tenho que parar para fazer uma análise crítica. Eu tenho que pensar o seguinte, olha, tudo bem, eu sabia que com 4 atendentes o tempo seria de 12 minutos. Se foi para 3 atendentes, eu espero que o tempo aumente, que o tempo seja maior do que 12 minutos. E o que eu obtive foi isso? Foi, eu obtive um tempo de 16 minutos, um tempo maior do que 12, o que mostra que o meu raciocínio está correto. O exercício, a gente resolve desse jeito. Qual é a única coisa que você tem que perceber, então? Notou que as grandezas são inversamente proporcionais? Inverta uma das colunas, e aí faz a sua multiplicação cruzada, como a gente aprendeu a fazer, tá bom? Vamos avançar. Olha, então, comigo, um primeiro exercício sobre regra de 3, sobre proporção inversa. Olha a questão. Para realizar determinado projeto, um profissional leva 10 dias, trabalhando 6 horas por dia. Se esse profissional mantiver o mesmo ritmo diário de trabalho, o número de horas diárias que ele terá que trabalhar para realizar o projeto em 8 dias será. Veja o que nós temos. Nós sabemos que o profissional leva 10 dias, olha, uma primeira grandeza, trabalhando 6 horas por dia, segunda grandeza. E aí, se mantiver o mesmo ritmo, eu quero saber o número de horas que ele vai ter que trabalhar por dia para fazer o projeto em 8 dias. Veja que eu tenho essas grandezas. Dias de trabalho e horas de trabalho por dia. Horas por dia. O que eu sei? Eu sei que se eu trabalhar durante 10 dias, eu vou trabalhar 6 horas por dia. Agora, eu quero fazer o trabalho em 8 dias, quero saber quantas horas por dia eu vou precisar trabalhar. Esquematizei o meu problema. É isso que eu preciso. Está esquematizado aí. Agora vem a pergunta. Repare, em momento nenhum o enunciado falou que as grandezas eram inversamente proporcionais. Não foi dito isso aqui. Você sabe que as grandezas são inversamente proporcionais? Porque você está no meio de uma aula sobre grandezas inversamente proporcionais. Então, fica ligado, porque agora você é induzido a resolver percebendo que as grandezas são inversamente proporcionais. Na sua prova, não vai ser assim. Na sua prova, essa questão vai estar lá misturada no meio das outras, e você vai ter que descobrir por conta própria que as grandezas são inversamente proporcionais. Ah, professor, como que eu faço então para descobrir? Pensa numa situação real. Pensa comigo. Olha, se eu vou trabalhar menos horas... Se eu vou... Desculpa, vamos começar daqui. Se eu tenho agora menos dias para terminar meu trabalho, eu vou ter que trabalhar mais tempo a cada dia. Olha, eu diminuí. Eu tinha 10 dias para trabalhar. Agora eu só tenho 8 dias para trabalhar. Se eu só tenho 8 dias para trabalhar, eu vou ter que trabalhar muito a cada dia para dar conta de entregar o resultado. Então, quanto menos dias de trabalho eu tenho disponíveis, mais horas por dia eu tenho que trabalhar. Quanto mais dias de trabalho, se eu posso fazer trabalho em 30 dias, aí eu posso fazer um pouquinho só por dia. Então, quanto mais dias, menos horas por dia eu preciso trabalhar. Quanto menos dias disponíveis, eu preciso de mais horas por dia. Eu percebo que as grandezas são mesmo inversamente proporcionais. E aí, o que eu vou fazer? Vou escolher uma das colunas para fazer a inversão. Qual coluna? A que eu quiser. Posso, por exemplo, inverter a das horas por dia? Posso. Levo o H para cima e o 6 para baixo. Olha como é que vai ficar. A gente vai colocar o H em cima e a gente vai colocar o 6 embaixo. Feito isso, é só fazer a multiplicação cruzada. Eu vou ficar com 10 vezes 6 é igual a 8 vezes H. Posso fazer simplificações? Com certeza. Posso dividir o 10 por 2? Me dá 5. O 8 por 2? Me dá 4. Posso dividir o 4 por 2? Me dá 2. O 6 por 2 me dá 3. Até aqui eu tenho 5 vezes 3. Então, de um lado eu tenho 5 vezes 3, que é 15. E do outro lado, 2 vezes H. Posso passar o H dividindo? O 2 dividindo? Posso, né? H vai ser 15 dividido por 2. 15 por 2 é 7,5. 7,5 horas. É o número de horas por dia que eu vou ter que trabalhar. Eu vou ter que trabalhar 7 horas e meia por dia. Para conseguir fazer em 8 dias. Olha o gabarito aqui na alternativa C. Veja só. Faça aí uma análise crítica. Era isso que a gente esperava? A gente reduziu o número de dias. A gente trabalhava 10 dias e reduziu para 8 dias. Reduzi o número de dias. O que teve que acontecer com as horas por dia de trabalho? Tiveram que aumentar. Eu trabalhava 6 horas por dia, precisei passar a trabalhar 7 horas e meia por dia. Eu aumentei o número de horas por dia trabalhado para compensar o fato de que agora eu tenho menos dias disponíveis para trabalhar. O gabarito, então, letra C de casa. Vamos avançar. Tem mais uma questão interessante aqui. Olha esse exercício. Ele fala para a gente que uma máquina trabalhando ininterruptamente 5 horas por dia produz um lote de peças em 3 dias. Para que esse mesmo lote fique pronto em 2 dias, o tempo que essa máquina terá de trabalhar diariamente de forma ininterrupta é de quanto? Então, eu tenho uma máquina que faz aí, que ela trabalha 5 horas por dia. Vamos marcar aqui. A máquina trabalha 5 horas por dia. E ela produz um lote de peças em 3 dias. Para que esse mesmo lote fique pronto, só que agora não em 3 e sim em 2 dias, eu quero saber o tempo que a máquina tem que trabalhar diariamente. Então, vamos anotar as grandezas que nós temos. Nós temos as horas por dia da máquina e nós temos o número de dias para terminar o trabalho. Eu sei que se a máquina trabalhar 5 horas por dia, ela vai terminar em 3 dias. Agora, se eu quero que fique pronto em 2 dias, eu vou ter que descobrir, eu vou chamar aqui de H, o número de horas por dia que a máquina vai ter que trabalhar. Pensa comigo, de novo. Se eu estou numa situação aqui, que eu tenho mais dias para trabalhar, eu preciso trabalhar menos horas por dia. Se eu tenho menos dias, aí eu tenho que aumentar o número de horas por dia. Essas grandezas são inversamente proporcionais. De novo, o enunciado não falou isso. Mas a gente percebe fazendo uma análise em relação à situação real. A gente olha e pensa, não, de fato, se eu precisasse fazer um trabalho em menos dias, eu ia ter que trabalhar mais horas por dia. Grandezas inversamente proporcionais. Multiplicação cruzada. Vamos lá, vamos fazer juntos. Faz essa multiplicação cruzada aqui, eu fico com 5 vezes 2 é igual a 3 vezes H. 5 vezes 2 é 10. 10 é igual... Olha eu já fazendo coisa errada, pessoal. Posso fazer isso aqui? Claro que não. Você já percebeu que não. Por que não pode fazer isso? Eu acabei de ver que as grandezas são inversamente proporcionais. Então, eu tenho que inverter uma coluna. Por exemplo, eu vou inverter essa. Eu vou levar o H para cima e o 5 para baixo. Então, eu venho aqui, o H veio para cima, o 5 veio para baixo. Posso fazer a minha multiplicação cruzada? Agora sim, tá? Muito cuidado para não cometer esse erro. H vezes 2 é igual a 5 vezes 3. Vou só deixar esse 5 mais bonitinho aqui. Aqui, 5 vezes 3. E aí, H vai ser 5 vezes 3 é 15. E eu passo 2 dividindo. 15 por 2 é 7,5. 7,5 horas. O que é 7,5 horas, pessoal? É 7 horas mais 0,5 horas. Que, por sua vez, é o quê? 7 horas mais... O que é meia hora? Ora, meia hora é 30 minutos. 30 minutos. 7 horas e 30 minutos. Tenho isso aqui na alternativa D, que é o gabarito da questão. Deu para compreender? Interessante, né? Isso aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Vejam que eu quase dei bobeira aqui na questão e esqueci de inverter. A gente tem que estar ligado nisso. Percebi que as grandezas são inversamente proporcionais. Inverte uma das colunas antes de sair fazendo a multiplicação cruzada. Tá bom? Então, fica ligado aqui. Não cometa esse erro. Vamos avançar aqui. Olhar mais um exercício. A questão fala para a gente que o Lucas, ele foi de carro para o trabalho em um horário de trânsito intenso e ele gastou 1 hora e 20. Em um dia sem trânsito intenso, Lucas foi de carro para o trabalho com uma velocidade média de 20 km por hora maior do que no dia de trânsito intenso e gastou 48 minutos. A distância em quilômetros da casa de Lucas até o trabalho é de quanto? Vamos lá. O que nós temos aqui? Nós sabemos que tem dois dias, basicamente, que o Lucas foi para o trabalho. E a gente sabe, basicamente, informações sobre a velocidade que ele andou naquele dia e o tempo que ele gastou. Eu vou anotar essas informações aqui. Olha comigo. Eu vou anotar aqui as informações sobre a velocidade média que o Lucas foi para o trabalho e o tempo que o Lucas gastou. Repare que na primeira situação, eu sei que o Lucas gastou 1 hora e 20. Eu vou escrever dessa maneira? Não. Eu vou levar para minutos. Quando eu tenho uma informação com horas e minutos, eu levo para minutos. 1 hora é 60 minutos. Mais 20 minutos, isso dá quanto? Dá 80 minutos. Então, no lugar de escrever 1 hora e 20, eu vou escrever um tempo de 80 minutos. Fique ligado nisso, tá? Não usa a informação em horas e minutos, não, porque não dá para trabalhar matematicamente com ela, não. Nesse dia, eu sei qual a velocidade que o Lucas foi? Não sei. Eu vou chamar de V. Então, teve um dia de trânsito intenso que ele foi em uma velocidade V e gastou 80 minutos. Teve um outro dia que ele foi com uma velocidade que era 20 km por hora maior do que a anterior. Então, se em um dia foi V, no outro dia ele fez uma velocidade V mais 20. Ou seja, uma velocidade de 20 km por hora maior. Nesse dia, ele gastou 48 minutos. 48 minutos. Veja se você compreendeu a esquematização do problema. Essa aqui é a parte mais importante. Resolver é fácil. Difícil é esquematizar o problema. Então, a gente tem que entender aqui exatamente o que eu fiz. Olha, primeiro você viu que eu não vou trabalhar com horas e minutos. Eu vou trabalhar com a informação em minutos. Eu sei que no primeiro dia, o dia de trânsito intenso, o Lucas estava em uma determinada velocidade e aí ele gastou 80 minutos para chegar no trabalho. No outro dia, que o trânsito estava mais tranquilo, ele fez uma velocidade que era 20 km por hora maior do que a primeira. Por isso que eu escrevi V mais 20. Essa é a velocidade do segundo dia. E o tempo gasto, 48 minutos. Pensa comigo. Quanto maior a velocidade que eu ando, menor é o tempo que eu gasto para chegar no trabalho. É ou não é? Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Agora, se eu for devagar, se for menor a minha velocidade, aí o tempo aumenta. Então, veja. Velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais? São. Isso aqui aparece muito em prova. Lembre-se disso. Velocidade e tempo são inversamente proporcionais entre si. O que eu tenho que fazer, então, para trabalhar com essa expressão? Tenho que inverter uma das colunas. Eu escolho qual eu vou inverter. Posso inverter, por exemplo, essa daqui, do 80 e do 48? Posso. Vou inverter essa coluna. Vou fazer o seguinte. Vamos, então, colocar o 48 em cima e o 80 embaixo. O 48 veio para cá, o 80 para cá. Agora, eu posso fazer a multiplicação cruzada. Vamos fazer? Eu vou fazer ela até aqui mais no canto para economizar espaço. Porque nós vamos precisar de um pouco mais de espaço nessa questão. V vezes 80 é igual a V mais 20 vezes 48. Então, eu tenho aqui 80V. Isso é 48 vezes V. 48 V. Mais... Quanto que é 48 vezes 20? 48 vezes 2 é 96. Vezes 10, 960. Posso passar 48V subtraindo? Posso, né? 80V menos 48V é igual a 960. Isso me dá 32V aqui. Isso é 960. 0. Portanto, qual vai ser o valor de V? V vai ser 960 dividido por 32. Vamos dividir isso daqui, pessoal. Perceba o seguinte. O que é 960? Você percebe que 960 é 3 vezes 320? É ou não é? 3 vezes 320? Isso aqui facilita um pouco, porque 320 por 32 é 10. E 3 vezes 10 é 30. Portanto, 30... Isso aqui é velocidade, né? Kilômetros por hora. É o valor de V. A velocidade original era de 30 quilômetros por hora. Então, eu já sei que no primeiro dia, no primeiro dia lá que o Lucas foi pro trabalho, o dia do trânsito intenso, ele fez uma média de 30 quilômetros por hora e gastou 1 hora e 20 no percurso. Agora, no outro dia, ele fez uma velocidade de 20 quilômetros por hora maior. Ou seja, ele fez 30 mais 20, 50 quilômetros por hora no segundo dia e gastou 48 minutos. Vamos resolver o que a questão pediu. Cheguei até aqui e a questão está perguntando a distância da casa do Lucas até o trabalho. Como é que eu vou chegar na distância da casa do Lucas até o trabalho? Agora que eu sei a velocidade. Se eu sei a velocidade e eu sei o tempo, eu consigo calcular a distância. Como é que eu faço isso com regra de 3? Esquece a fórmula de física lá do ensino médio. Vamos trabalhar com regra de 3, que é o nosso objetivo aqui. Veja o que nós podemos escrever. Eu sei que no dia de trânsito intenso, o que aconteceu no dia de trânsito intenso? Eu posso colocar aqui uma relação no dia de trânsito intenso, eu posso dizer o seguinte, que eu vou colocar uma relação agora entre distância e tempo. Distância e tempo. Se eu quero calcular a distância, eu tenho que colocar uma relação assim. No dia de trânsito intenso, eu sei que eu estava a 30 km por hora. O que significa isso? Significa que eu sou capaz de percorrer 30 km em um tempo de 1 hora, ou seja, em um tempo de 60 minutos. Foi esse o tempo que eu gastei no dia de trânsito intenso? Não, eu gastei 1 hora e 20, eu gastei 80 minutos. Qual foi a distância, então, que eu percorri? É isso que eu vou ter que calcular. Perceba, agora eu vou fazer uma relação, então, entre distância e tempo. Eu sei que nesse dia aqui eu estava a 30 km por hora. Olha como que eu escrevo 30 km por hora numa proporção. 30 km por hora significa que eu percorro 30 km a cada 1 hora. Eu percorro 30 km em 60 minutos. Só que eu não andei 60 minutos, eu andei 80 minutos, 1 hora e 20. E eu quero saber qual foi a distância que eu percorri. Agora é uma regra de 3 simples, Zé? Porque quanto maior a distância ser percorrida, mais tempo eu gasto. Quanto menor a distância, menos tempo eu gasto. Distância e tempo são diretamente proporcionais. Posso fazer a minha regra de 3 aqui, olha como é que vai ficar. Agora sim eu vou fazer minha multiplicação cruzada. 30 vezes 80 é igual a 60 vezes D. Posso dividir aqui, olha, 60 por 30. 60 por 30 me dá 2. 30 por 30 me dá 1. Vou ficar com 1 vezes 80. 80 é igual a 2 vezes D. 2D. Posso passar o 2 dividindo. 80 por 2 é 40. A distância, portanto, é de 40 km. Distância de 40 km. Isso está aqui na letra B de bola. É o gabarito do nosso exercício. Deu para pegar? Então, nessa questão, essa aqui era uma questão bem interessante. Porque você começava fazendo uma regra de 3 simples. E depois ainda, começar fazendo uma regra de 3 com proporção inversa. E depois terminava aqui com uma regra de 3 simples para chegar na distância. Vamos avançar. Olha mais um exercício aqui comigo. Essa questão aqui, ela traz para a gente que um ciclista cumpriu seu trajeto de treinamento com uma velocidade média de 20 km por hora e um tempo de 6 horas e 24 minutos. No dia seguinte, ao voltar, o ciclista cumpriu o mesmo trajeto em exatamente 8 horas. Nesse dia, sua velocidade média caiu em relação ao anterior. Um valor de quanto? Eu quero descobrir aqui, basicamente, qual foi a velocidade média do segundo dia para, com isso, eu saber quanto a velocidade média caiu. Eu tenho uma relação entre velocidade e tempo. Pode observar que é isso que aparece na questão. Vamos anotar aqui, eu tenho uma relação aqui entre velocidades e tempo para fazer um determinado trajeto. Veja que no primeiro dia, a minha velocidade era de 20 km por hora. E qual foi o tempo? 6 horas e 24 minutos. Eu vou trabalhar com o tempo dessa forma? Claro que não. Eu vou transformar isso em minutos. 6 horas é 6 vezes 60 minutos. E tem que somar mais 24 minutos. Quando dá isso? 6 vezes 60 é 360. Mais 24, isso me dá 384 minutos. Então, tempo de 384 minutos. Então, no primeiro dia, eu estava a uma velocidade de 20 km por hora e gastei 384 minutos no meu trajeto. E no segundo dia? No segundo dia, eu fiz uma outra velocidade que eu não sei qual é. Mas eu sei que o tempo foi de exatamente 8 horas. 8 horas são 8 vezes 60 minutos. 480 minutos. 480. Beleza. O que eu posso fazer agora? Posso observar que velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a velocidade, menor o tempo e vice-versa. Então, eu escolho uma coluna, por exemplo, essa e inverto os termos. Eu vou levar o V para cima e o 20 para baixo. Eu vou colocar o V aqui em cima, o 20 aqui embaixo. Posso agora sim fazer minha multiplicação cruzada. Vou ficar com V vezes 480 é igual a 20 vezes 3, 8, 4. Posso dividir aqui por 10 e aqui por 10? Posso. Posso dividir aqui por 2, ficando com 1, e aqui por 2, ficando com 24? Posso. V vai ser 384. Esse 24 pode ir para o outro lado dividindo. Dividido por 24. Quanto dá essa divisão 384 por 24? Podemos fazer ela mesmo aqui. 384 por 24. 38 por 24 dá 1. Multiplica, vira 24 aqui. Subtrai aqui, 14. Desce mais um 4. 144. Será que se eu colocar aqui um 6 vai dar? 6 vezes 4 é 24. Vai 2. 6 vezes 2 é 12, mais 2, 14. Subtrai aqui, 0. Portanto, é 16 mesmo. A velocidade do segundo dia é de 16 km por hora. O que a questão perguntou para a gente? A questão perguntou quanto a velocidade caiu. Se um dia a velocidade era 20 e no outro ela foi para 16, a queda da velocidade é 20 menos 16. A velocidade caiu 4 km por hora. Queda de 4 km por hora. Olha aqui o gabarito na letra D de dado. Questãozinha muito interessante aqui de proporção inversa também. De novo, o examinador não fala para a gente que as grandezas são inversamente proporcionais. É a gente que olha a questão e descobre por conta própria. Vamos ver mais um exercício aqui. Olha essa questão. Ela também trata conosco de proporção inversa. Olha o que é dito. Considerando que uma instituição financeira empreste a quantia de 5 mil para ser quitada em um ano sob taxa de juros compostos e capitalização anual e capitalização semestral, julgue o seguinte o item que se segue. Se a taxa nominal de juros for inversamente proporcional à quantidade de interessados e para 800 clientes interessados a taxa for de 30%, então para 1.500 clientes interessados essa taxa será de 18% ao ano. Veja que nós temos uma situação diferente aqui. Aqui o examinador falou explicitamente que a taxa é inversamente proporcional à quantidade. A questão falou para a gente. A gente não sabia que a taxa de juros era inversamente proporcional à quantidade. Aqui já foi dito. Ao contrário das questões anteriores, aqui você tem até uma colher de chá, que o próprio examinador já fala para você que, de fato, as grandezas são inversamente proporcionais. E que grandezas? Taxa de juros e quantidade de interessados. Então vamos esquematizar aqui. Eu vou colocar aqui a minha taxa e eu vou colocar aqui os interessados. Interessados. Eu sei que uma taxa, a taxa para 800 clientes interessados, para 800 clientes interessados, a taxa foi de 30%. E se forem 1.500 interessados? 1.500 interessados. Eu não sei qual vai ser a taxa, eu posso chamar de T. Perceba o seguinte. A questão falou para a gente que essas grandezas são inversamente proporcionais. Posso sair resolvendo aqui e fazer minha multiplicação cruzada? Não posso. Tenho que inverter uma das colunas? Tenho que inverter uma das colunas, sim. Ou eu inverto essa, ou eu inverto essa. E aí sim eu faço minha multiplicação cruzada. Tem um outro jeito de resolver sem inverter as colunas? Tem. É o seguinte. No lugar... Eu evito ficar mostrando isso para evitar confusão demais. Mas é bom que você saiba. Às vezes você prefere fazer desse jeito. No lugar de inverter as colunas, sabe o que você faz? Percebeu que as grandezas são inversamente proporcionais? No lugar de fazer multiplicação cruzada, você multiplica assim. Você multiplica na mesma linha. Se as grandezas são inversamente proporcionais, você multiplica na mesma linha. Se as grandezas são diretamente proporcionais, você faz multiplicação cruzada. Vamos então fazer desse jeito aqui. Olha o que vai ficar. 30% vezes 800. Multipliquei na mesma linha. É igual a linha de baixo. T vezes 1500. Posso dividir por 100 aqui e dividir por 100 aqui. O que mais eu posso fazer? Posso dividir o 15 por 3. 15 por 3 me dá 5. 30 por... Na verdade, eu posso até ser mais direto aqui. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu até usar outras cores para ficar claro para vocês as simplificações que a gente está fazendo. Primeiro eu cortei esses dois... Opa! Vamos escrever eles de novo. Deixa eu colocar aqui os zeros do 800. Mas veja que a primeira coisa que nós fizemos foi cortar os dois zeros do 800 com os dois zeros do 1500. Posso dividir 15 por 15, que me dá 1? E 30 por 15? 30 por 15 me dá 2. Portanto, aqui eu fiquei com 2% vezes 8 é igual a T. 2% vezes 8 é igual a T. Foi isso que eu cheguei aqui. Quanto que é 2% vezes 8? A minha taxa vai ser de 16%. 16% está bem aqui. A taxa será de 18%? Não. Será de 16. O item está errado. Não será 18, será 16%. Mas perceba que como taxa e número de interessados eram coisas inversamente proporcionais, como o número de interessados aumentou de 800 para 1.500, a taxa tem que diminuir. Ela foi de 30 para 16%. Era isso que eu queria que acontecesse mesmo. Tudo bem? Então com isso a gente fecha o nosso trabalho sobre proporção inversa. É isso aí. Valeu! Tchau! E aí